MÚSICA 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 Vai inteiro, toca o negócio aí Vai, daquele jeito papai Alô maluco vilão, tamo junto é nóis Tchaca, tchaca, tchá Daquele jeito, não pode falar não Que no sertão o calor tá de matar Só no mar do seu Jardim, o Burici, eu vou te No mar do tu tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar tu não vai parar de sentar Senta piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cancaço E chama as Amílica, a Reina lhe dê um papo E vai ficar juntando a buscar aquilo lá do alto Senta, senta, senta não Bota a mão no joelho pro cancaço, pro sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem... E aí Tiago, cê deu? Vai! Toca o negócio aí Senta, senta, senta não Bota a mão no joelho pro cancaço, pro sertão Já que tu já tá na vibe, não vai dar coordenação E vem jogando tudo do colinho do patrão Todo mundo que vai dançar, aquele que não dançar Vai engolir chumbo, vai cheiro Toca o negócio aí A orgulha, Reina lhe dê um papo, tamo junto é nóis Isso é chicano, é o do bisné Bota a mão no joelho pro cancaço, pro carregão Alô, Valdo, sempre desce, tamo junto é nóis Saudado, produção Tava no baile da Colômbia, encontrei na minha lá Depois de várias bebendeiras, teve logo o tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Pega o controlamento do carro E se é chicano, não quiser Alô, caminhão, excitação, tamo junto é nóis Estourou Alô, DJ Felipe, tamo junto Tava no baile da Colômbia, encontrei na minha lá Depois de várias bebendeiras, teve logo o tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Tamo junto Alex mais produção Seu gostoso Gostoso Seu gostoso Gostoso Estou na minha cama, ditando bota Pedindo salto, botando tudo na caixa chota Rebole e chora 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 Seu gostoso Fui lá com o rindo dela e beijei o seu pescoço Tamo junto Alô, parei não, fale, tamo junto Alô, parei não, fale, tamo junto Meu bonde tá passando novinha pra choração Vai partir pra torcinar, mas tem que dar o xereca Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo xereca Traz a maquininha que hoje eu passo xereca Traz a maquininha que hoje eu passo xereca E ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, pra sentar pros bandido Tá no cor, na tarada, tá sentando chamada Representam alvinha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô com ferro, tô tentando chamada Eu tô louco, eu tô três, tô tomatem baseado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Você tá dano pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Você tá dano pros amigos, ficando pros aliados Você tá dano pros amigos, ficando pros aliados Isso é chicano, tu quiser Alô, GF Costa, tamo junto é nóis Alô, Paredão, RG, tamo junto Eu vou te patrocinar, mas tem que dar um xarecão Tá no camarote, eu tô bebendo pra vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o serecão Traz a maquininha que hoje eu passo o serecão Traz a maquininha que hoje eu passo o serecão E ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando o saco Descendo a vinheta, se prepara vem tremendo esse rabo, então Eu tô louco, eu tô três, não vou andar de vaciado Eu tô louco, eu tô três, não vou andar de baleado Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Puta cachorro, puta malvado Puta cachorro, puta malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Puta cachorro, puta malvado Puta cachorro, puta malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Você tá me sentando pros aliados Alô, Faredão, 10 e 10, Pitbull, tamo junto Daquele jeito, alô, Zé Faredão na Bahia, tamo junto E o menino estourou, então vamos tomar uma Afinal já tá chegando, Faredão já tá tocando Tá tudo caiado, tá todo meu celular vriba Eu falei, o que é isso? Nego, Nego, Nego Chegando Alô, Nego, Nego, Nego Chegando Daquele jeito, alô, Paredão na Mala, tamo junto é nóis Alô, Renato, CD, Alô, Tiagui, CD, tamo junto é nóis E a FI, CD, tá tocando, Faredão Alô, Dudu, revestimento, tamo junto Puga, bateria Tá tocando, Faredão Alô, Marcos, Abdu, tamo junto Já, já, nós vamos tomar uma E eu tô invocado Essa dada, 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 do lado do gerador Ela tá jogando, faz Tô sem malícia, daquele jeitão E bater de frente, vai ser tijolão Eu tô invocado Essa dada, dada, do lado do gerador Ela tá jogando, faz Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser tijolão Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando E eu tô invocado Essa dada, dada, do lado do gerador Ela tá jogando, faz Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser tijolão Eu tô invocado Essa dada, dada, do lado do gerador Ela tá jogando, faz Tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser tijolão Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o que brisando, subo, deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce o deslizando, subo o deslizando Pra te provocar eu faço tudo te olhando Música Ela doido 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 e desata A sua checa fatal, ela vai hipnotizar A sua checa fatal, ela vai sentar no grau Ela vai hipnotizar, a sua checa fatal E vai descer e subir A sua checa fatal, ela vai hipnotizar A sua checa fatal, ela vai sentar no grau Daquele jeito Alô, paredão, homem de ferro, tamo junto é nóis Alô, Lucas, bateria, tamo junto é nóis Longevon e Gonçalves, tamo junto é nóis O homem é bom Enquanto esse toque para minha mão, nós carros e subir Peguei na rua, troca sua boca, ela apareceu Ela subiu, deteu, deteu, deteu Ela subiu, deteu, deteu Ela me entendeu Ela subiu, deteu, deteu, deteu Ela subiu, deteu Ela doida Ela vai hipnotizar, a sua checa fatal E vai descer e subir A sua checa fatal, ela vai hipnotizar A sua checa fatal Ela vai sentar no grau A sua checa fatal, ela vai hipnotizar Sua checa fatal Ela vai sentar no grau Daquele jeito Alô, parelhinha piranha, tamo junto, é nóis Tchaca, tchaca, tchaca Alô, parelhinha estroga, tamo junto Isso é chico, mano, piscina Alô, AP Produções, tamo junto Tchaca, tchaca, tchaca I'm a care for you I'm a care for you Daquele jeito é tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchaca Alô, parelhinha, do Aragão, tamo junto, é nóis Alô, parelhinha, do Tiago Isso é chico É o melhor lugar pra ter esquecido, é mulher É o melhor lugar pra ter esquecido, é mulher É o melhor lugar pra ter esquecido, é mulher Quer esquecido, é mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer, tem mulher Celta cabaré Celta cabaré Assim, ó Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa O irmão toda poderosa Aê garçom, traga mais uma dose Do seu melhor uís Deixa ela à vontade Aê garçom, traga mais uma dose Aê garçom, traga mais uma dose O irmão toda poderosa É o melhor lugar pra ter esquecido, é mulher É o melhor lugar pra ter esquecido, é mulher Quer esquecer, tu és mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer, tu és mulher Santa cabaré, santa cá Assim ó, aqui assim ó Só tem mulher gostosa, reputada poderosa Aê garçosa, traga mais uma dose O seu melhor do isso, deixa ela à vontade Pra fazer este pitil Daquele jeito, bão Pino, cachorro, exclamação, exevento Tamo junto é nóis Alô, gordinho mais gostoso do Brasil Tamo junto é Rui do Céu Aquele jeito Tchaca, tchaca, tchaca Aquele jeito, bão Aô, charla, elegância Tamo junto é nóis Quando é masculino Não vai dar Isso é chicão do que vem Assim ó O pare não tá ligado Já chamei as meninas Já tudo liberado Fecha na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar Vai flexionar O movimento é muito fácil As novinha vão dançar O movimento é muito fácil As novinha vão dançar Atenção na minha Assim vai vai E toma 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 joga pau na rabetona Toma 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 joga pau na rabetona Passona a xereca tu pediu agora toma 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 joga pau na rabetona Passona a xereca tu pediu agora toma Daquele jeito alô paretão Do Charme tamo junto é nóis E o Sanchitão do Piseiro Tchaca 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 Alô paretão do Thiago tamo junto Assim ó O paretão tá ligado já chamei as meninas O jeito do liberado fecha na minha piscina Quando eu mandar tu vai sentar pra franquecionar O movimento é muito fácil e as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil e as novinhas Vai do Cesar Bota a novinha pra dançar Toma 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 joga pau na rabetona Toma 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 joga pau Vai Toma 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 joga pau na rabetona Passona a xereca tu pediu agora toma 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 joga pau na rabetona Vai vai Toma 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 Alô, Josson, tamo junto Pô, não vai te falar, não Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Cícero, quando sonho, tamo junto, é nóis Estouro Alô Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ele falou que é o tal e disse que é o mal, mas no saco E de noite ele vai levar a gaia, tá ligado Que o corpo é o do meu desconfiado Só abrir o WhatsApp, ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai te pra, te pra, te pra, te pra Que vai te pra, te pra, te pra, te pra E ela já tá decidida e falou que vai se vingar E se pra todo mundo que ele vai se lascar Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Uh, me fará Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ele falou que é o tal e disse que é o mala Mas sabe que de noite ele vai levar a gaia, tá ligado Que o corpo é o do meu desconfiado Só abrir o WhatsApp, ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai te pra, te pra, te pra, te pra E vai te pra, te pra, te pra, te pra E ela já tá decidida e falou que vai Eita Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar E vai te pra, 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 Estourou, daquele jeito Alô, galera que tá sem comida, tamo junto, é nóis O chico é um jeito de votar no Cafoco Tô sem parar, o riquinho é um jeito de votar no Cafoco Eu vou votar, vou votar, vou votar pra não machucar Chama xereguinho, mas não é sensível, eu vou votar na xereca Eu vou votar, vou votar, vou votar pra não machucar Chama xerequinho, mas não é sensível, eu vou votar O jeta pro gente e posa no Cafoco sem parar Vou votar, vou votar, vou votar, pra não machucar Chama xerequinha, pra não bem, desenvolver, eu vou revitar pra você caos Chama xerequinha, pra não bem, desenvolver, eu vou revitar pra você caos Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Tem uma xerequinha, boda bem, desenvolve e vou recrutar pra você capar Tem uma xerequinha, boda bem, desenvolve e vou recrutar pra você capar Vai, daquele jeito, tamo junto meu patrão índio produções Alô Roberto Cabana, tamo junto é nóis Quando eu tô no palidão Cuida Patrick Chega o rei de volta no gafoto sem barata O rei de volta no gafoto Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Tem uma xerequinha, vai dançar de mal, eu vou botar na xoreca Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Tem uma xerequinha, cuida gato preto O GW, gente porta no capopo sem parar O GW, gente porta no capopo sem parar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vai xerequinha, boda bem, desenvolve e vou recrutar pra você capar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vai xerequinha, boda bem, desenvolve e vou recrutar pra você capar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vai ser dequinha, pode abrir, desenvolver, vou refletar pra você capa Vai ser dequinha, pode abrir, desenvolver, vou refletar pra você capa No nome da Chorretes pra maçã, estamos junto é nóis Daquele rei, bota cá no paredão Alô Arnabio, Lima, Produção, estamos juntos Daquele rei, papai Que estourou Alô Robson, MP3, tamo junto é nóis Estourou de novo Rasga Daquele rei, tchaca, tchaca, tchaca Isso é chicão do pizão Alô Arnabio, Paridão, tamo junto Olha, não fique estressado, não se responde Não fique estressado, não se acabe a moda Você é tipo panchou Em casa é gostosinha, lá fora passa o vergonha Lá fora passa o vergonha Olha, não fique estressado, não se acabe a moda Você é tipo panchou Em casa é gostosinha, lá fora passa o vergonha Estouro Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tute, 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 quero ver Tute, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Falou o DP do paledão, tamo junto, é nóis É tudo ao vivo Falou o paledão Coloca a pequena assim comigo, tamo junto Tchaca, tchaca, tchum Olha, não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma, amor, não se E você é tipo panchum, engajar é gostosinha Lá fora passa o vergonha, lá fora passa o Olha, não fique estressadinha, calma, amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma, amor, não se Você é tipo panchum, engajar é gostosinha Lá fora rasga Tute, 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 quero ver Assim, ó Tute, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tute, 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 quero ver Tute, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Alô, faridão da graxa, tamo junto é nóis Isso é chicão do primeiro, cadeia de jeito Alô, faridão da graxa, tamo junto é nóis Alô, milhado É nóis Alô, faridão da graxa, tamo junto é nóis Tchaca, 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 tchaca É nóis E o nome da show, reexformações e evento, tamo junto Alô, faridão Alô, faridão, duplo F, tamo junto Eu tava em casa de boa, curti no Adetflix A minha namorada ligou e fez covid Sabia aquela pra poxa, que não dá pra reduzir Eu te falei, já era amor, já chegou lá Eu tava em casa de boa, curti no Adetflix A minha namorada ligou e fez covid Sabia aquela pra poxa, que não dá uma resposta Eu te falei, já era amor, já chegou lá Alô, vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma E se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Glenda, vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma E se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Daquele jeito, papai Alô, pareidão, pé no chão, tamo junto, é nóis Alô, pareidão da graxa, tamo junto Vem aqui em CD Vem aqui em CD Daquele jeito Alô, lô, de CD, tamo junto Alô, Martins, CD, tamo junto, é nóis Alô, Elton Júnior Eu tô em casa de boa, tô cheio numa Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu te falei, já era amor, já chegou lá Eu tava em casa de boa, tô cheio numa Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu te falei, já era amor, já chegou lá Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma E se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Glêner, vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma E se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Alô, Reinaldo e Lima, tamo junto, é nóis Alô, Marco da Futur, tamo junto Tá tocando, cara, não? Alô, Faridinha da Veinha, tamo junto E se achicando, pisando Alô, Estúdio Top Mix, tamo junto, é nóis Daquele jeito, papai Alô, Faridão do Franco, tamo junto, é nóis Alô, Faridão do Marinho, vai Daquele jeito, papai E se achicando, pisando Se essa dona me deixar, não vou economizar Quando tu vai na noite inteira Eu vou Lódica não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha da Peixote Eu vou A resenha da Peixote A resenha da Peixote Com o Whisky na Aguilê Hoje nós tá sem momento Até o amanhecer Quem for Com o Renato A resenha da Peixote A resenha da Peixote Eu tô inventando agora Essa é só de prazer A resenha da Peixote Que hoje é tudo nosso Tudo nosso É show de fonte Show de fonte A resenha do sac Que hoje é lá em casa Não lendo nada Essa é só de prazer Essa é só de prazer E a resenha da Peixote E a resenha da Peixote O Whisky na Aguilê Hoje nós tá sem momento Até o amanhecer Quem for convidado Com o Renato As vidas pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha da Peixote O Whisky na Aguilê Hoje nós tá sem momento Até o amanhecer Quem for convidado Com o Renato As vidas pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Daquele jeito Isso é chicando Do pisão Alô Galeguinazi com eles Tamo junto é nóis Rasga Tamo junto Em nome da churriso promoção Tamo junto é nóis Daquele jeito Alô Barco Tapito tamo junto Dudu Revescimento Nóis Vai E só chicão do pisão Tchaca 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 Alô Lucas Boquinha Tamo junto é nóis Vai tocar no paledão Oh para de frescura Então vem pra cá dançar Oh para de frescura Então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar Que já fiquei com você Sua amiga quer saber Que ela vai aproveitar Eu quero ver novinha Vai fazer o remaná Que senta bem gostoso Vai estourou Eu vou sentar Que a xereca devagar Vai botar Bota Saca Vai penetrar Vai botar Saca Vai penetrar Vai botar Saca Vai penetrar Eu vou sentar Que a xereca devagar Vem botar Vem botar Vem botar Saca Eu vou sentar Vai penetrar Vi botar Vai penetrar Vai penetrar Vai penetrar Vai penetrar Saca Vai penetrar Daquele jeito Alô MR Store, tamo junto, é nóis Alô Miriam Ramos, tamo junto Pra tocar no palinão Alô Nadia Ramos, tamo junto, pra tocar no palinão É nóis Tamo junto Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito Isso é Chiquão do Pinheiro Alô Alexa, mais produção, tamo junto, é nóis Daquele jeito, papai É nóis Tá viciada, né? Acostumada, leva tapa, não vai não Tu quer, tu quer levar tapa, não vai não Tu quer, tu quer, levar tapa na raba Viciada, né? Acostumada, leva tapa, não vai não Tu quer, tu quer, levant tapa na raba Tá daquele jeito, outro jeitinho que nós se amarram Vou aprofundar o vucu passarra na toa raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Ué Patrick Aproveita um fucu, ficu, ficu, a-pre-feito Aproveita um fucu, ficu, ficu, ficu Aprova feito buco, buco, buco Passaram na sua Aprova feito buco, buco Passaram na sua Aprova feito buco, buco, buco Passaram na sua Aprova feito 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 buco Passaram na sua Aprova feito buco Passaram na sua Aproveito um cu 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 Aproveita o buco, buco, passar o nosso Aquele jeito Alô, J.S. Produções, tamo junto é nóis Alô, Paraná no PP, tamo junto Alô, J. Batista Produções, tamo junto O nome da show, de promoções e eventos Isso é Chico Alves, vizê Olha só o Paraná Estourou Daquele jeito, olha o Carpe Paredão Alô, Xana, nega, cê tamo junto é nóis Daquele jeito, papai Olha o Carpe Paredão Cuida, Javani Olha, eu tô de longe olhando o que é lavado a garrafa De toda longe olhando o que é lavado a garrafa De toda longe olhando o que é lavado a garrafa A descenda minha, vem trembro nesse paletão, vai, vai Seu que eu tá concentrado, que o Carpe Paredão Sei que cê tá concentrado, que o Carpe Paredão Seu que cê tá concentrado, que o Carpe Paredão Você quer sentar concentrado, ficar concentrado, sentar concentrado Eu tô no banhão com o copo na mão e ela tá no nó chamando atenção Eu tô no banhão com o copo na mão e ela tá no nó chamando atenção Tudo banhão com o copo na mão e ela tá no céu chamando atenção Tudo banhão com o copo na mão Fica concentrado, fica concentrado Fica concentrado, fica concentrado Daquele jeito, papai Alô, Loto, incendente, tamo junto é nó, hein Alô, Marti, incendente, tamo junto, ó Wellington Júnior Olha os torcedores olhando o que ela faz Olha os torcedores olhando o que ela faz ADON murar o... Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada Fica concentrada fica concentrada Originally comida Fica concentrada, fica concentrada, fica concentrada Eu tô no balão com copo na mão e ela tá não chamando atenção Eu tô no balão com copo na mão e ela tá não chamando atenção Eu tô no balão com copo na mão Cê quer sentar concentrado, fica concentrado Já já pego minha roupa Estourou, tchaca, tchaca, tchaca Daqueles, mas o nosso estourou nos paredais O que nada de namorar ficaria mais gostoso Vou pro baile da Colômbia em busca do pau de novo Nada de namorar ficaria mais gostoso O baile da Colômbia em busca do pau de novo Chutei o pau de porra Separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um pau de novo Chutei o pau de porra Separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um pau de novo Se eu tomo Mandela de gol pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Ró na buceta dessa cavalo Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo Pau, 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 pau Ró na buceta dessa cavalo Daquele jeito pra cá Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo E nada de namorar ficaria mais gostoso Vou pro baile da Colômbia em busca do pau de novo Nada de namorar ficaria mais gostoso Vou pro baile da Colômbia em busca do pau de novo Separei de novo Tô partindo por Mandela em busca de um pau de novo Se eu tomo Mandela de gol pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo Pau, pau, pau Ró na buceta dessa cavalo Ró na buceta dessa cavalo É tudo real Tchaca, 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 tchaca Tchá Nossa, deu misera aí Rrrr, tchá 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 Falta no cara do cara da Calcinho gravando tudo ao vivo E... Tchá 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 Vai! Tchá 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 Vai! Conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma assentada Eu de calma aí dalvinha, já que dá uma pescadinha Tamo junto, vai Eu conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma assentada Eu de calma aí dalvinha, já que dá uma verdade Me dá uma sentada vai, vai Vou dar uma sentada de graça, dá uma quica, dá de graça, dá uma mamada Se tiver muito cansada, por favor não pega nada, dá uma mamada e passa Vou dar uma sentada de graça, dá uma quica, dá de graça, dá uma sentada e passa Por favor não haga nada, por favor, vou dar uma sentada e passa Conheci uma novinha que ela colou na minha, me venindo pra dar uma sentada E de calma aí novinha, já que tu já tá na minha, é tudo ao vivo, vai vai Eu conheci uma novinha que ela colou na minha, me chamou pra dar uma sentada E de calma aí novinha, já que tu já tá na minha, é tudo ao vivo, vai vai Vou dar uma sentada que passa, dá uma quica, dá de graça, dá uma sentada e passa Por favor não pega nada, dá uma sentada e dá uma sentada e passa E dá uma sentada de graça, dá uma mamada e passa Dá uma quica, dá de graça, dá uma quica, dá de graça Por favor não pega nada, vai novinha, já safada, por favor, safada Tamo junto É tudo ao vivo Alô galera que tá se comendo, tamo junto Alô Toxinha, Caboeta, tamo junto Carrete dos Brinos Alô Lourdes, Thiago e CD Alô Renato Lima, tamo junto Toma! Toma!